Olá, turminha! Bom dia! Hoje é sexta-feira, né? Chegou o último dia do mês, de julho. Muito bem, obrigada para quem já acordou cedo, já participou do Zoom, já está animado para a aula de hoje, porque a Provera está muito animada. Então, vamos lá? Hoje nós vamos gravar uma aula de português, tá? Porque ciências também já terminou, história, geografia. Então, hoje nós estamos gravando português, porque nós temos que terminar essa matéria de português para dar provinha para vocês, certo? Dia 3, segunda-feira, é prova de matemática e na terça vai ser provinha de português. Mas tudo o que nós aprendemos. Então, vamos lá! Todos com o livro aberto, na página 82. Vou falar para vocês quantas páginas nós vamos trabalhar hoje. Bom dia, sexta-feira, português. Nós vamos trabalhar sentimentos e emoções. Na página 82, 83, 86, 87, 88 e 89. Seis páginas. Por que a Provera pôs bastante? Porque é muita leitura, muita explicação. Vocês não vão escrever bastante, viu? Às vezes é circular uma palavrinha. E depois, tarefa, nós temos cinco páginas. Essas que estão aqui embaixo. Então, todos com o livro na página 82. Primeiro eu vou trabalhar a aula com vocês. Depois eu explico tarefa, tá? Sempre com um copinho de água ao lado, hein, gente? Com um suco, precisa ter ao lado de vocês. Então, vamos lá! Ah, essa folha que nós pegamos não está muito nítida. O que é nítida? Não está parecendo muita escrita. Então, se eu errar, vocês me perdoem, tá? Eu estou com o meu livro aqui, ó. Qualquer coisa, se eu olhar para baixo, é porque eu estou olhando no livro, certo? Então, vamos lá! Circule o número 2. Ontem, nós estávamos falando sobre histórias narrativas, né? Alguém contando a história. Com certeza, vocês gostam de várias histórias, né? Vamos recordar alguns contos bem conhecidos pelas crianças? Pelas crianças? Então, nós vamos recordar. Nós vamos pegar o lápis. Vou pegar um lápis aqui. O meu é... Aqui é o lápis. O lápis pantalhinho. Vocês têm o lápis pantalhinho? Tem, né? Tá. Pega um lápis. Se não tiver, pode pegar outro. E vocês estão vendo os desenhos, ó. Então, a Provera fala assim, ó. Vamos observar as figuras. Os nomes dos personagens não fazem parte do contorno representado pelas figuras a seguir. Então, não é porque tem o Pinóquio aqui que eu vou ter que achar a palavra Pinóquio. Não. Não. É assim. Contorne apenas os nomes das personagens que não fazem parte do conto representado pelas figuras. como se chama do Pinóquio. Essa é a história do Pinóquio. Então, qual palavrinha aqui que não faz parte da história do Pinóquio? Aparece o Gepeto? Aparece. Aparece a baleia? Aparece. Aparece o Pinóquio? Aparece. Aparece o sininho? Não. Isto. Então, é no sininho. Sininho que a gente vai contornar. Aí, depois, tem Madrasta, tem Irmãs, Bruxa e Príncipe. Qual daqui vocês acham que não faz parte da história da Bruxa? Ou da história? A Bruxa. Então, circula a palavrinha Bruxa. Agora, essa historinha. Vocês sabem, né? Da Branca de Neve. Então, aparece a palavra caçador da história? Aparece. Não pode. Aparece anões? Aparece. Aparece fada? Não sei. Aparece bruxa? Aparece. Então, vamos ver qual que não aparece. Fada. Esse X aí. A professora que fez essa. Então, acho que pôs o X muito lá em cima. Na fada. Agora, essa história aqui é do quê? Da chapéuzinho vermelho. Olha lá. Então, qual o nome que não aparece aqui? Aparece o Porquinhos? Nosso chapéuzinho vermelho. Não. Então, muito bem. Circula aí. Aparece vovó? Aparece. Aparece caçador? Aparece. Aparece logo mal? Aparece. Então, o que não aparece? São os porquinhos. Isto. Era para contornar, né? Não era para fazer um X. Mas aí, a pô não sabia fazer um contorno. Ela pôs o X. Sem problema. Agora, essa história é da Bela. Ou é da Ariel, né? Aparece a Bela na história? Aparece Ariel? Aparece a Bruxa do Mar? Aparece o Rei? Então, qual dessas palavrinhas que não aparece? A Bela. Muito bem. Então, contorna a palavrinha Bela. E a outra? A Bela e a Fera. Aparece a Fera? Aparece. Aparece a Madrasta? Tem Madrasta nessa história? Tem Xícara Falante? Tem a Bela? Tem. Essa história é a Bela e a Fera. Não tem a Madrasta? Madrasta. Muito bem. Era só fazer um contorno. Mudando agora para a página 83. Vamos responder as questões lembrando de grandes histórias. Então, tem a letra A, B, C e D. Quatro perguntinhas. Na letrinha A. Está dizendo assim. Contorne a letrinha A. Quem furou o dedo numa roca de fiar e dormiu por 100 anos? Quem conhece bastante histórias sabe. Quem ouve muitas histórias sabe. A Bela Adormecida. Muito bem. Letrinha B. Quem encontrou uma casinha de doces? Bem no meio da floresta. Bem no meio da floresta. Qual é o nome da história? João e Maria. Muito bem. Letrinha C. Quem virou empregada da casa por ordem de uma madrasta malvada? Cinderela. Eu estava lembrada, mas eu não podia falar. E na letrinha D. Vamos ver se vocês sabem qual é o nome dessa história. Quem mordeu uma fruta envenenada e acordou com um beijo de um príncipe. Essa é muito fácil. É branca de neve. Parabéns. É só ir copiando agora. Quem já respondeu. Mamãe dá uma paradinha no vídeo. Vamos para o exercício 4. Um golinho de água. Em dupla, escrevam o nome da história a qual pertencem. Os objetos a seguir. Então, eu vou ler e vocês vão falar. Cesta de doce. Qual é a história? Quem falou chapéuzinho vermelho acertou. Pode escrever aí nessa linha. Chapéuzinho vermelho. Vou esperar um pouquinho. A outra. Casinha de palha. Qual é o nome da historinha? Os Três Porquinhos. Isso. Então, é nessa linha aqui. Os Três Porquinhos. Sete Caminhas. Qual é a história? Branca de neve. Os Sete Anões. Muito bem. Muito bem. Agora, a outra. Trocar de cor. Espelho Mágico. Vamos ver. De novo. Branca de neve. Os Sete Anões. Agora, carruagem. Qual a história que tem carruagem? Ah, não acredito. Cinderela. Olha, já deu duas cinderela. E duas brancas de neve. Agora, a história que tem capuz. Chapéuzinho vermelho. Muito bem. Então, deu dois chapéuzinhos vermelhos. Duas cinderelas. E duas respostas com branca de neve. E os Sete Anões. Então, vamos lá para a página. Que página aqui agora? 80. Pulamos a 84. 85. Vamos para 86. Olha só que legal. Que diferente essa página. Vocês estão vendo o alfabeto, né? Então, observa bem. O nosso alfabeto pode ser escrito com letras de forma. Que é letra maiúsculas. Que nós aprendemos. Olha aqui. Esse é o alfabeto que nós aprendemos. Desde o prédio do jardim, né? Vamos chamar alfabeto com letra maiúscula. De forma. Maiúscula. E também aprendemos. Ou pode ser chamado de letra bastão. Tá? E aprendemos também. A letra cursiva. Que é a letrinha de mão. Só que essas vocês vão aprender daqui uns dias. Tá? Primeiro, a gente vai ensinar. A letrinha de mão é assim, ó. Ah! Olha lá. Ó. Essa precisa saber o traçado direitinho, ó. E... Essa é a letrinha de mão, ó. Ó. E o... Essas são as pequenininhas. As minúsculas, depois tem as grandes. Maiúscula. A... E... I... Ó. Ó. Essas daqui também são letrinha cursiva. Mas não é essa que a Provera quer mostrar pra vocês. Porque essa é depois. A Provera quer mostrar essas letrinhas. Esse outro alfabeto, ó. É letra de forma também. Só que a minúscula. Vocês conhecem? Isso. Olha lá. Letrinha A. Como que é o B. Tem umas que são bem parecidas. A outras lembram. E outras... Um pouquinho diferente. A letrinha C, por exemplo. É igual... A maiúscula. A, B, C. O C é... Então, tem algumas que são iguais. Só que ela é maior na maiúscula. E menor um pouquinho na minúscula. Certo? Então, tem algumas que vão ser iguais. Depois nós vamos ver quais são as iguais. Então, tem dois tipos de alfabeto. De letra de forma, né? Ou letra bastão. A gente acha muito essas letras no computador, jornais, revistas. Agora, a letra cursiva é mais nós mesmos escrevendo, certo? Acha? Pouquinho, mas mais a gente escreve. Então, é mais usada essas letras e a letra cursiva no nosso caderninho. No nosso dia a dia, que ela é mais rápida. Só que para usar a letra cursiva, nós precisamos saber o traçado certo da letra. Então, não pode ser qualquer um que ensina. A Provera, quando for ensinar a letra cursiva, a primeira Provera faz nas costas do amiguinho. Faz em uma caixa de areia, ou no chão. A gente faz, enquanto eu faço nas costas, o amiguinho descobre a letrinha e vai fazer na lousa. Então, tem vários tipos de fazer. Faz nessa lousinha, ó. Deixa eu fazer aqui a letrinha A, por exemplo. Por quê? Ela tem um traçado, ó. Vou fazer o A maiúsculo, ó. Cursivo, ó. Então, a Provera faz nessa. Aí, depois vocês vão pegar o dedinho e apagar. Ó, você vê que não apagou por inteiro. Ficou uma marca. Aí, eu vou lá com o giz e contorno. Assim que se aprende. Aí, eu vou lá de novo apagar. Ah, essa é a letrinha A maiúscula. Serve para escrever nome de pessoas, nome de cidades, nomes próprios, né? Aí, tem a minúscula. Eu não posso começar assim toda vez. Presta atenção. Se for fazer letrinha cursiva, nós temos que fazer a letrinha cursiva. E não pode tirar o lápis do lugar. A verdade é que é o giz, né? Porque, ó, o traçado é esse movimento que a gente faz, ó. Tá vendo, da letrinha A? Tem gente que faz assim, ó. Não pode. Tirou o lápis do lugar. E tem um traçado, ó. Vai até no meio, volta. Passa pela linha, dá a mãozinha e desce. Aí, como que faz com o giz? Vai até no meio, ó. Volta. Emendou. Desce. Então, a professora trabalha com vocês bastante na lousa. No chão, na terra, nas costas do amiguinho, né? Pra gente ir praticando. Então, tem um traçado certinho. Beleza? Isso nós vamos aprender mais pra frente. Então, eu quero apresentar mesmo os dois alfabetos pra vocês, ó. O maiúsculo e o minúsculo. Maiúsculo e o minúsculo. E aí, depois nós vamos ver quais são iguais. Na página seguinte, na página 87... Tem um exercício de aplicação. O que é exercício de aplicação? Nós vamos estar olhando neste e neste alfabeto. Pra poder fazer ali. Número 1. Complete a tabela a seguir com o alfabeto da letra minúscula. Olha lá, ó. Letra minúscula. Que é este daqui. Então, vocês vão deixar o livro aberto. Pra poder estar fazendo. Certo? Então, vocês vão completar aqui. A. Depois da letrinha A, vem... B. É só ir olhando aqui, ó. Depois do B, vem o C. Depois do C, já tem o D. Depois do D, E. F já tem. Depois, G. H já tem. I. J. O K já tem. L. M já tem. N. O. P. O Q já tem. R. S já tem. T. U. O V já tem. W. O X já tem. O Y já tem. Depois vem o Z. Tá vendo? Depois vocês vão dar uma comparadinha. Ver quais letrinhas são iguais. Só diminui o tamanho. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois, na próxima atividade que vocês forem buscar na escola. Aí, a Provera vai dar atividade pra fixar mais o alfabeto com letra cursiva. Tá? Ou com letra minúscula. E também, vou dar as sílabas complexas também. Tá? Essas aqui são as sílabas simples. E depois tem as complexas. Que é o Nha, o Lha, o As, o Al. E aí, nós vamos estar aprendendo. Então, circule o número 2. Organize as letras e forme as palavras. Acho que eu já fiz uma dessa com vocês, né? Então, de acordo com o desenho, parece que é a palavrinha. Então, como chama esse? Jacaré. Vamos ver se o primeiro é J. Eu faço assim, ó. Eu faço o caminho com o dedinho. Então, J. Então, eu escrevo aqui o J. Vamos ver se tá pra fazer. Ah lá! Depois eu vou passar no caminho aqui. E o que que vem? Já... Vocês perceberam que é tudo com letra minúscula? Nós vamos treinar a fazer. K. Ré. É o R e o E. Lá em cima, tá a letra maiúscula. Mas nós vamos procurar fazer com essas letrinhas aqui, ó. Minúscula aqui embaixo, tá? E aqui? Coroa. Co. Ó. Vamos ver se aqui, ó. Vamos trocar de cor. Opa! A letrinha C. Co. Depois vamos procurar essa. Que letrinha que vem aqui? Pro. Não. Co. Pro. A. Muito bem. Agora eu estou dando aula, né? Então, vamos lá. Vem, gente. O Vera está dando aula de português. Vamos para a página 88. Olha lá que legal. Continuando. É uma fruta. Começa com que letrinha? Primeiro vocês vão fazer o caminho, tá? Ó. Esse é caminho. L. Depois do L, vem o I. Li. Vamos ver se é o I mesmo. Aí, li. Sempre faz assim primeiro, ó. Leva. Faz o percurso. M. Agora não é o A. É o âm. Porque tem um tio em cima do A. Limã. Ô. Limão. Muito bem. E esta figura? Muito gostosa e saborosa. Começa com a letrinha P. Olha lá, ó. P. Para formar o P, precisa da letrinha E, ó. Vamos lá. Opa, fiz errado. P. E tem I, Pro? Tem, ó. Posso falar peixe. Peixe. Agora o X. Opa. Não foi? Peixe. O E maiúsculo. E ele vai ficar minúsculo. Então, quando nós formos escrever uma palavrinha, ou é tudo maiúsculo, ou é tudo minúsculo. Tá bom? Só pode ser maiúsculo e minúsculo quando começa uma palavra. O nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, né? O nome do país. Aí eu tô gravando a aula, né? Que legal. Olha lá. Crie outras palavras com as letras que você conhece. Aí vai ser parte de você. Mudou a página. Vamos lá para a página 89. 89. Ai, a Pro Vera pulou 88, exercício 3. Olha só, gente. 88, exercício 3. Eu vou dar uma explicadinha pra vocês, tá? E aí vocês vão fazer. Use cores diferentes para pintar cada grupo de palavras iguais. Por exemplo, a primeira palavrinha aqui, ó. A Pro Vera vai fazer desta cor. Toda vez que eu encontrar esta palavra. Ó. Casa. Eu vou usar esta cor. Tem mais casa aqui? Não. Aqui tem, ó. Outra. E outra. Achei três palavrinhas casa. Aí eu troco de cor. Pego outra cor e vou procurar outra palavrinha. Tá? Essa é na página 88. Na página anterior. Agora nós vamos para a página 89. Então, vamos lá. Depois vai ser tarefinha que eu vou explicar. Exercício 4. Observe esta cena. O menino chama-se José. E a menina com o balão azul. Tem um menino. E duas meninas. O menino se chama José. Vamos ver. Presta atenção, hein? A menina com o balão azul chama-se Lúcia. Siga as pistas. Então, aqui tem José. E aqui que está com o balão azul chama-se Lúcia. Lúcia. E o Jota de José. Legal. Agora eu vou dar uma pista para vocês descobrirem o nome da menininha. Siga as pistas a seguir para descobrir como se chama menina com o balão amarelo. Então, aqui tem uma pista. Aqui tem uma pista. O nome dela tem quatro letras. Eu vou ler o que está escrito aqui. O nome dela tem quatro letras. E começa com as três primeiras letras da palavra que representa a cor do balão que o José está segurando. Nossa, o José está segurando o balão vermelho. Então, vermelho. Ver. Três letrinhas que começam. V, o E e o R. Ver. Então, é o nome. Já deu para... Agora, a quarta e última letra do nome dela é a primeira letra da cor da camisa da Lúcia. A Lúcia. Que cor que é a camisa da Lúcia? Amarela. Então, que nome será que ela chama? Nossa, que legal. Eu não sabia. Posso ajudar vocês? Verde, vermelho. Ver. E que cor que é a camisa dela? Ah, que nome que formou. O nome da sua professora. Vera. Quatro letrinhas. Eee. Muito bem. Está vendo? A gente dá pistas e a gente vai descobrindo. Isso só a gente tem que ligar a nossa inteligência e, ó, prestar atenção. Parabéns. Um beijo no coração de quem acertou. Então, vamos dar um sabidinho. Eita, Provera. Ela estava aparecendo a Provera na festa junina de Maria Chiquinha, né? Agora eu cortei o cabelo, né? Bom, vamos agora explicar a tarefa. Tarefa é muito canja. Página 81, 90 e 91. Então, vamos ver na página 81. Vou explicar e vocês vão fazer depois, tá bom? Qual é a sua história preferida? Ou um filme que você mais gosta de assistir? Escreva um anúncio na placa abaixo e complete com recorte, colagem ou desenho. A gente pode desenhar numa outra folha, desenhar numa outra folha e colar aqui. Ou pode fazer um desenho direto aqui. Então, eu gostaria que vocês fizessem um anúncio. Essa placa aqui é um anúncio. Anunciando o filme ou a história que vocês gostariam de assistir. Aí você coloca o dia, o local, tudo direitinho, né? Onde vai ser. Um beijo e vamos para a página... Ué? 84? Ah, é, a Provera tinha esquecido. 84. Na 84, é... Eu não lembro se eu falei que nós vamos fazer, mas eu acho que vamos sim. É assim. Nós vamos reescrever uma história da qual você gosta muito. Escreva o título e faça uma ilustração. Então, nós vamos por exemplo. Faz de conta. Eu gosto de um monte. Mas faz de conta que eu gosto de João e Maria. Então, eu vou escrever o nome João e Maria. E vou escrever o que eu sei da história. Não precisa escrever muito. E aí, a parte que eu gosto de João e Maria. E a hora que ela encontra aquela casa cheia de docinhos, né? Então, vamos lá. E agora, da página 85, aqui que é para ilustrar. Lá faz o... Escreve e aqui faz o desenho da história. E na 90, eu vou dar uma explicação melhor. Porque essa 90, vocês não fizeram. Chama assim, desafio. Eu desafio vocês a compor novas palavras. Que figura que é esta? Esta aqui. Isto, sol. E aqui tem um sinalzinho de mais. Só que está muito pequenininho. Vou aumentar aqui. Tá. Sol mais. Que figura que é esta outra? Um dado. Pronto. Aí, tem dois sinaizinhos, assim, que chama sinal de igual. Então, se eu escrever sol e depois escrever dado, vai formar uma palavra. Quer ver? Sol. Dado. Vamos ver o que vai formar? Soldado. Olha lá, eu enendei, juntei as palavrinhas. Muito bem. Agora, vamos ver outra. Dado. Menos o dá. Então, dá, do. Eu tiro o dá. Então, eu fiquei só com o do. Do, mais a letrinha. Olha o sinalzinho de mais. Está muito pequenininho. Mais o C. Do, C. Olha lá. Oh, meu Deus. Está errado. Do, C. Aqui está errado, tá, gente? Desculpa. Agora, vamos para outra página. E última. Olha lá, que legal. Esta é muito bacana também, né? Estou vendo. Ela também está acompanhando com o livro dela. Nós vamos preencher o quadro, escrevendo o nome de cada figura, de acordo com o seu número. Então, a cruzadinha está... Como que fala? O diagrama, né? Esta cruzadinha tem números, ó. Um. Dois. Cadê o três? Aqui, três. Está muito pequenininho para proverem enxergar, mas aqui no livro está dando certinho. Então, quando terminar, vai surgir uma nova palavra. No quadrinho aqui, onde está de vermelho, ó. Está vendo? Na horizontal vai aparecer uma palavra. Depois que nós preenchermos tudo. E aí, esta palavra, nós temos que escrever aqui. Nesses quadrinhos. E aí, aqui, está cito assim. Forme uma frase com a palavra encontrada na solução do exercício anterior. No exercício anterior e nesse exercício de cima. A palavrinha que deu aqui, nós vamos escrever uma frase. Aí não é papada, né? Aí é uma frase, são várias palavras. Então, esta é a tarefinha. Estas são as tarefinhas de sexta-feira. Um bom descanso. Faça hoje. Não deixa para fazer domingo, porque depois fica cansado. Então, fica na rotina. Termina a tarefinha. Bate foto. Aí vocês ficam livres. Pode só ler, brincar, né? Jogar. Tá bom? Ó. Bom final de semana. Estou feliz com vocês, viu? E até segunda-feira, se Deus quiser. Minha linda. Tchau, tchau. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.